O dia 1º de maio de 1994 ficou marcado como um dos mais tristes do esporte brasileiro. Aqui no Radar Peleja, você já viu histórias de ídolos que arrastaram multidões e representaram as cores de seus países por onde passaram. Apesar do Brasil ser conhecido como o país do futebol, o cara que é considerado por muitos o ídolo maior do nosso esporte nunca precisou marcar um gol sequer para se tornar uma lenda. Ayrton Senna da Silva. O Radar Peleja de hoje está diferente e vai contar a história da primeira vez que o piloto venceu uma corrida em casa. Campeão mundial de Fórmula 1 em 88 e 90, Senna tinha um grande sonho desde que começou a correr, venceu o grande prêmio do Brasil. Só que apesar de já ser um dos melhores pilotos do circuito, o brasileiro nunca havia vencido por aqui. Nas primeiras oportunidades, ou o carro quebrado, ou um acidente, o tirado da disputa. Mas na temporada de 91, ele foi até o fim e fez uma das corridas mais marcantes do automobilismo. O palco era clássico. Depois de quase 10 anos realizado no Rio de Janeiro, o Grande Prêmio do Brasil tinha voltado um ano antes para Interlagos, em São Paulo, terra natal de Senna. A fase era ótima. O brasileiro tinha acabado de vencer a primeira corrida da temporada nos Estados Unidos. E os personagens eram dignos de uma história heróica. Largando da primeira posição, Ayrton foi perseguido pela dupla que dirigiu o carro com o melhor motor da competição, a Williams, de Patrese e Nigel Mansell. Ele gostava quando largava na frente. Começou forte e tinha o plano de aumentar sua vantagem para fazer uma corrida tranquila, liderando de ponta a ponta. Mas com carros mais potentes na sua cola, essa estratégia dependia do talento único do brasileiro. E claro, um pouquinho de sorte. O primeiro golpe dessa sorte aconteceu antes da metade da corrida. Mansell, que era conhecido como Leão por sua agressividade como piloto, estava a décimos de segundos de Ayrton. Mas quando precisou parar nos boxes, sua equipe falhou e deixou o inglês preso por 14 segundos, uma eternidade na Fórmula 1. Por causa disso, o brasileiro conseguiu alargar sua vantagem e ganhar uma boa folga para o segundo colocado. Agora, Ricardo Patrese, companheiro de Mansell. Só que naquele dia não era só Senna que queria vencer. O Leão fez ótimas voltas consecutivas e em poucos minutos conquistou de volta o segundo lugar e apareceu no retrovisor do primeiro colocado. Na época, o circuito de Interlagos contava com 71 voltas para definir o vencedor. E àquela altura, os líderes já tinham completado 50 delas. Ou seja, a corrida já caminhava para a reta final e a emoção ia crescendo cada vez que os pilotos cruzavam a linha de início. Senna, sempre líder, começou a sentir cada vez mais a pressão do segundo colocado, que estava a 4 segundos de diferença. Até que, do nada, Nigel Mansell vai novamente para os boxes. Todos se perguntavam o motivo, já que a última parada tinha sido feita há pouco tempo. O pneu da Williams furou. Ninguém acreditava. Quando voltou para a pista, eram 34 segundos de vantagem para o brasileiro. E só mais 20 voltas para correr. Cenário perfeito para Senna, que aproveitou sua folga gigante para continuar fazendo uma corrida segura. E para sua equipe, era simplesmente continuar rumo à bandeirada. Só que tinha uma coisa que só o piloto sabia. Sua quarta marcha estava quebrada. O carro continuava correndo. Mas ele tinha que trocar direto da terceira para a quinta. O que exigia muita habilidade. A ideia de Senna de não contar para a própria equipe era para não chamar a atenção dos adversários, que podiam perceber que ele estava com problemas e forçarem a ultrapassagem. A tática era completamente maluca. Mas se tinha alguém que poderia fazê-la funcionar, esse alguém era Senna. Nas voltas seguintes, a situação só piorava para o brasileiro. As marchas foram falhando uma a uma. Até que só restou a sexta marcha. É isso mesmo, Senna só tinha uma marcha para continuar a corrida. Comecei a ter dores no pescoço, no ombro e nos braços. De repente, fiquei sem a quinta e a terceira marcha. Nada funcionava. A tensão era cada vez maior. E seu adversário, mais uma vez, prestes a atacar, entendeu que não era mesmo o dia dele. A onze voltas do fim, Mansell rodou, justo no S do Senna, a famosa curva do autódromo de São Paulo. E assim deixou a corrida. No fim, era Ayrton Senna e sua única marcha contra a Patrese e a Williams, que estava voando comparado ao carro todo quebrado do brasileiro. Com 71 voltas dramáticas até o último suspiro, Ayrton Senna, do Brasil, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, a dois segundos do vice-líder. O desgaste do brasileiro era tanto que, enquanto era abraçado pela torcida que invadiu a pista, foi atendido por médicos ainda dentro do carro. A entrega e a realização de um herói foi imortalizada na imagem dele, levando quase sem forças o troféu de vencedor. Quem nunca viu a cena de Ayrton Senna correndo com a bandeirinha do Brasil depois de vencer uma corrida? Ayrton Senna será eterno. E assim como a dele, histórias de outros ídolos do esporte sempre serão contadas aqui no Peleja. Se não quer perder nenhuma delas, inscreva-se no canal e até o próximo Radar. Ayrton Senna